Cadê ela? Deve ter subido pra dormir na cama da Amília. Não tô falando disso, tô falando da Laurinha. Alguém pegou a Laurinha e eu sei muito bem quem é esse alguém. Que isso? O que foi, Chico? É a boneca! Tá faltando uma perna, um braço e a cabeça dela. Quem fez uma maldade dessas? Quem você acha, Tati? São as últimas semanas de... Chiquititas! Chiquititas!